Ele entrou numa igreja. Santo Antônio, Santo Antônio, como é que vai o senhor? Tudo bem. Eu sempre fui muito devoto. Agora, eu tenho uma coisa, eu tenho uma preocupação com os pobres, mas eu tenho pouco dinheiro. O senhor não quer fazer uma coisa comigo? O senhor dobra o dinheiro que eu tenho no bolso, eu dou 20 reais para os pobres. Prontamente, Santo Antônio dobrou o dinheiro que ele tinha no bolso, você deu 20 reais para os pobres. Direto, Santa Efigênia. Santa Efigênia, há quanto tempo que a gente se vê. Estou muito preocupado com os pobres e queria fazer uma proposta para a senhora. O senhor faz o seguinte comigo. O senhor só dobra o dinheiro que eu tenho no bolso e eu dou 20 reais para os pobres. Santa Efigênia, na hora, dobrou o dinheiro que ele tinha no bolso e deu 20 reais para os pobres. Saiu de lé, 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 nem conversou. São Jorge, São Jorge, como é que vai? Como é que vai o dragão? Tudo bem com o senhor? Escuta, quer fazer uma coisa comigo? O senhor dobra o dinheiro que eu tenho no bolso e eu dou 20 reais para os pobres. São Jorge dobrou o dinheiro que ele tinha no bolso e deu 20 reais para os pobres. Já saiu da igreja, meteu a mão no bolso, verificou que estava sem nada. Enquanto ele entrou na primeira igreja. E aí